Fala, galera! Tudo bem? Boa tarde, gente! Eu sei que estava na casa 4 horas, mas a minha vida essa semana tá uma loucura! Estava em casa, minha energia acabou 20 minutos antes de começar essa live, eu tive que correr pra casa da minha tia que fica 15 minutos da minha casa, então, né, um momento aqui de respiração pra gente começar essa live maravilhosa que eu sei que vocês estavam esperando. Vou comentar com vocês, fazer um breve resumo sobre todas as obras de artes visuais da Matriz do Paz 2, que é a prova que vai acontecer agora nesse final de semana, tá? Agradecer aqui novamente o pessoal do Guia do Paz, que está me ajudando nessas lives dessa semana e da próxima também do Paz 1 então, se vocês conhecem alguém que vai fazer o Paz 1, já manda também o meu canal, meu Instagram todas as minhas redes aí, fala pra estudar. Boa tarde, Camila! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde a todas as pessoas que estão aparecendo aqui espero que vocês participem dessa live, porque estarei sozinha aqui, tá? Então, por favor, vai sim, vai ficar salva, a live vai ficar salva, assim como todas as outras que eu estou fazendo aqui no canal, tá? E cooperem comigo aí no chat, enquanto eu estiver conversando com vocês assim como o professor Gabriel falou pra vocês na primeira live e o professor Felipe falou ontem com vocês também eu gosto de analisar as minhas obras de artes visuais com três pilares então, vocês conseguem enxergar isso nos meus vídeos aqui no YouTube primeiro, a biografia, né? então, a gente precisa saber quem são esses artistas por que que eles começaram a produzir arte como que eles começaram a produzir arte os motivos pelos quais eles fazem arte então, a gente precisa saber da biografia do artista porque muitas vezes a biografia do artista vai ser a parte mais importante ali pra gente, ok? outra coisa muito importante é o contexto histórico então, muitas dessas obras vão estar associadas ao contexto histórico tá? então, a gente sabe que a história da arte ela vai meio que seguindo uma linha cronológica e por isso mesmo eu gosto de analisar as minhas obras de forma cronológica obviamente, durante o meu processo aí filmando pro YouTube colocando os meus vídeos no YouTube eu não coloquei de forma cronológica por quê? no início, eu colocava vídeos que eu tinha mais mais contato com a obra com o artista que eu tinha mais apreço porém, depois de um tempo eu fui começando a perceber que estudar de forma cronológica era mais importante do que por exemplo, ter gostado do artista ou do período artístico, beleza? e por último, obviamente a obra em si é muito importante ser analisada porque a obra vai nos trazer muitas coisas que podem ser cobradas na prova do PAS a gente sabe que o PAS é uma prova interdisciplinar ou seja, as disciplinas elas vão estar ali acontecendo juntas, né? então, por exemplo, as obras de artes visuais pode ser que caia uma questão de matemática de física, de biologia, de química então, é importante vocês também terem conhecimento de um pouco da matriz do PAS tá? não vou ler aqui a matriz do PAS com vocês vou fazer realmente um resumão de tudo que vocês viram aqui no meu canal de todos os vídeos caso fique alguma dúvida queira ver um pouquinho mais sobre a obra em específico assistam os meus vídeos porque lá tem tudo, tá gente? eu tentei ser mais breve possível nos meus vídeos também porque a gente sabe que o tempo de vocês é precioso, beleza? sem mais delongas sem falar mais aí que eu falo muito também é... oi pessoal que tá chegando aqui agora tudo bem? vamos começar então a nossa live deixa eu só projetar aqui o meu slide deixa eu abrir aqui para vocês ai god só um minuto, galera muito bem muito bem muito bem e outra coisa estou sozinha aqui nessa live então vocês vão ter que ter um pouco de paciência tá gente? para eu poder ler o que vocês estão comentando e apresentar também o meu slide e conversar com vocês também aproveita esse momento para conversar comigo adoro conversar com vocês ah, boa assim ficou bem melhor muito bem, gente como eu falei vamos começar de ordem cronológica tá? aí no Paz 2 nós temos uma linha que vai partir do Barroco porque vocês terminam de estudar o Barroco lá no primeiro ano no caso na primeira série do Ensino Médio e aí vocês começam a voltam, retornam, né? com o Barroco no segundo ano então nós vamos ter aí obras do Barroco depois do Barroco nós vamos ter Neoclassicismo depois do Neoclassicismo partindo um pouquinho ele também para o Rococó logo depois depois disso nós teremos obras do Romantismo e depois depois disso também nós teremos obras do Impressionismo Pós-Impressionismo caminhando para as vanguardas do século XX que são as vanguardas que vocês provavelmente já devem estar vendo agora no terceiro ano do Ensino Médio e que vocês vão colocar em prática na prova do Paz 3 de vocês acredito que no final do ano ou no início do ano que vem muito bem então a nossa primeira obra aí é a Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto que é uma obra que é realizada aqui no Brasil tá bom? temos aqui a ficha técnica que também é muito importante de ser vista de ser analisada que o título dessa igreja dessa obra Igreja São Francisco de Assis está localizada em Ouro Preto Minas Gerais ou então ela também conhecida como Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência foi o meu último vídeo colocado aqui no canal então caso vocês queiram ver de forma mais profunda todos os detalhes dessa obra assistam o meu vídeo tá gente? os autores dessa obra são Aleijadinho e Mestre Ataíde o Aleijadinho foi quem projetou a igreja quem construiu também as esculturas ele que foi responsável pela por toda a estrutura da igreja isso é uma particularidade muito interessante dessa obra em específico porque ela se torna uma obra rara tá? então isso é muito importante pra gente aqui além disso nós temos a participação do Mestre Ataíde que foi também um grande mestre do barroco mineiro e que ele realizou a pintura do teto dessa igreja que tem um estilo rococó o que é importante vocês perceberem aqui também é que essa igreja ela faz parte ali da transição do barroco para o rococó então nós temos algumas características do rococó por exemplo como a a estatura dessa igreja ela é mais rebaixada isso é uma característica do rococó brasileiro das igrejas rococó além disso temos características do barroco português e do barroco espanhol se eu não me engano ou italiano tenho que confirmar esse dado porém se vocês quiserem tem lá no meu vídeo também explicando sobre isso mas o importante é vocês saberem que tem essas interferências por quê? o barroco é um movimento que vai acontecer lá na Itália no século XVII e começa também por causa da contra-reforma a igreja estava se reacendendo nós tivemos o renascimento no renascimento nós tivemos o quê? o antropocentrismo o homem estava estava na frente das coisas ali então a questão da razão eles estavam retornando olhar para a arte clássica que era a arte greco-romana então eles estavam deixando um pouquinho de lado as questões religiosas apesar dos artistas renascentistas trabalharem muito com questões da religião também e o próprio Papa Júlio II que era um Papa que viveu ali durante o renascimento incentivava bastante esses artistas mas eles não eram tão ligados à religião quando surgiu o barroco surgiu justamente para isso para poder renascer renascer a questão ali da religião católica naquela naquele contexto ali da Itália por isso mesmo a gente viu lá o Caravaggio Artemisia Gentileschi que inclusive é uma das obras do Pais I com os anos anciãos e aí o barroco o barroco europeu o barroco italiano ele se inicia ali no século XVII porém o barroco brasileiro ele vai ter um atraso de um ano de um ano não de um século ele vai ter um atraso ali de um século então ele vai chegar aqui no Brasil lá no finalzinho do século XVII início do século XVIII com muitas características e muitas misturas de vários barrocos do barroco italiano do barroco português do barroco espanhol tudo meio que misturado ali no nosso barroco brasileiro por isso que é difícil estudar barroco brasileiro porque nós temos muitas características temos muitas coisas para ser identificadas ali nesse contexto tá é uma obra extremamente importante para a gente também é uma obra do período colonial aqui no Brasil então tudo isso vocês têm que linkar tá a questão do período histórico também aqui é muito importante né a questão dos próprios artistas que realizaram essa obra tanto Aleijadinho como Mestre Ataíde eles eram mestiços né o pai do Aleijadinho foi um arquiteto português e ele se relacionou com a mãe de Aleijadinho que era uma escrava então eles eram mestiços né o Mestre Ataíde é a mesma coisa então isso também é uma particularidade dessa obra e também do barroco mineiro do barroco aliás eu ia falar barroco brasileiro mas é uma particularidade realmente do barroco mineiro tá gente tudo isso é importante vocês saberem além disso Minas Gerais no caso Ouro Preto é um local onde tem várias obras do barroco mineiro do barroco brasileiro é uma região extremamente importante para isso tá pessoal seguindo aqui nós temos Rápido de Prozerpina em questão da cronologia da história da arte ela viria até primeiro antes antes da obra da igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto porque faz parte do barroco italiano toma uma água faz parte do barroco italiano o Bernini que é o autor dessa obra então o título dessa obra é o Rápido de Prozerpina prestem atenção nessa obra pessoal porque eu acho que ela pode estar muito interligada com questões femininas tá com questões femininas né então é uma história no qual envolve aí mitologia romana tá uma mitologia romana temos alguns personagens principais importantes dessa história nessa obra aí está sendo retratada justamente o Rápido de Prozerpina quem era Prozerpina Prozerpina era filha de Júpiter e Ceres Júpiter equivale a Zeus na mitologia grega e Ceres equivale a Demeter e Prozerpina equivale a Perséfone é importante vocês saberem disso? não porque a gente tá falando aqui sobre a questão da mitologia romana mas eu faço essa associação porque a gente tá mais acostumado com a mitologia grega do que a romana então falar que por exemplo Júpiter equivale a Zeus faz vocês entenderem ah, então ele era muito importante ele era esse personagem aqui então isso é algo que é mais fácil de assimilar de entender a história e no caso Plutão que é esse cara que tá aí carregando Prozerpina era Hades que valia a Hades na mitologia romana equivalência dele para a mitologia grega era Hades então pessoal a história é a seguinte Prozerpina era uma mulher muito bonita uma jovem super bela que era filha de Júpiter com Ceres Ceres era a deusa da vegetação das plantações ela era responsável por isso um belo dia Prozerpina estava num campo colindo algumas flores e Plutão avista olha a Prozerpina ali naquele jardim e acha ela muito bonita e resolve capturá-la pegá-la raptá-la e levá-la para o submundo para que ela fosse dele para que ela fosse mulher dele mãe de Prozerpina fica extremamente irritada com essa situação começa a procurar a filha não sabe onde é que ela está e acaba descobrindo que ela estava com Plutão ela fica muito estressada muito revoltada realmente com toda essa situação e acaba castigando todo mundo com isso porque ela acaba prejudicando as plantações acaba tendo uma seca ali problemas também para poder colher as plantações no qual ela era responsável porque ela era a deusa das vegetações das plantações com isso Plutão chega para Prozerpina e fala para ela querida é o seguinte quero muito ter você comigo mas eu vou fazer um combinado com você se você não comer nada até a sua mãe te encontrar eu te libero então você tem que ficar sem comer esse tempinho porque aí eu te libero e aí você pode voltar para morar com a sua mãe tranquilamente vai ser assim show valeu falou valeu e ela falou tá bom Plutão vai ser assim já que você está falando para mim que tem que ser desse jeito vou fazer o que já estou aqui raptada então eu vou concordar com você vou ficar sem comer só que ela não aguenta de fome galera ela não aguenta de fome e acaba comendo três sementes de romã Plutão acaba descobrindo isso e traz ela consigo mesma e fala querida é o seguinte agora você é minha esposa nós agora vamos casar e vamos ter essa relação aí nós dois e pronto a mãe de proserpina fica muito irritada novamente com essa situação e Júpiter que equivale a Zeus que era o pai de proserpina acaba interferindo nessa história chegando nele e na proserpina e também na esposa dele Ceres e fala olha pessoal é o seguinte é tá ela acabou descumprindo um acordo lá com o Plutão acabou comendo essas sementes então ela vai ter que ficar no submundo só que vamos fazer um combinado vamos colocar ela pra ficar metade do ano com a mãe e metade do ano com o esposo concordaram então acaba que proserpina fica primavera e verão com a mãe e inverno e outono com o marido isso aí também está associado com o que? com a questão da própria geografia né uma questão ali do próprio tempo e tal então presta atenção nessa história aí também porque a história da obra pode fazer uma relação com outras disciplinas também tá além disso Bernini o artista no qual fez essa obra era um escultor muito importante ali do barroco muito mesmo ele era um excelente retratista então essa obra ela tem uma característica assim de expressão muito boa tá um movimento também lá na live com o pessoal do guia né do guia do paz a gente falou sobre isso também sobre essa questão do movimento inclusive no simulado dos meninos tinha uma questão falando sobre essa questão do movimento então traz muito essa relação de que não é uma escultura totalmente estática né apesar de ser uma escultura ela tem uma relação ali de movimento né o próprio fato dele estar carregando a proserpina sem contar que os detalhes são inacreditáveis né então a mão dele ali tocando a coxa de proserpina né de Plutão pegando ali a coxa de proserpina é algo muito surpreendente também porque é muito detalhista mostra realmente a técnica na qual o Bernini tinha né ele era realmente um grande artista é uma escultura em mármore também então mostra um pouco ali da própria maestria desse artista porque em mármore não é muito fácil de ser esculpido não tá gente podem comentando tá pessoal perguntando falando é dizendo algo sobre a história também vamos conversando comigo não me deixa sozinha aqui não tá a Nartia Olivácia a Nartia Olivácia é uma obra realizada aqui no Brasil por um artista chamado José Joaquim Freire quem foi José Joaquim Freire José Joaquim Freire foi um artista português que foi meio que contratado pela corte portuguesa para fazer parte de expedições de viagens filosóficas o nome certo é viagens filosóficas essas viagens filosóficas aconteciam nas colônias portuguesas principalmente aqui no Brasil essa viagem essa viagem filosófica na qual ele realizou essa obra aconteceu na região ali da Amazônia então ele foi para lá juntamente com o restante do pessoal da expedição e a intenção dessa expedição era catalogar espécies de vegetais de animais também saber um pouco sobre a vivência dos povos daquela região então documentar também a própria o próprio tipo a tipografia das pessoas que estavam ali a etnografia também então isso era muito interessante e importante essa obra é uma aquarela então é uma obra que uma técnica que é mais fácil de secar também acredito que ele tem utilizado essa técnica justamente por causa da facilidade de produzir isso de uma forma mais rápida até porque eles estavam ali caminhando fazendo documentações essa obra ela tem algumas características interessantes primeiro porque ela faz parte do acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e a gente consegue ver isso bem ali em cima bem na pontinha ali da da planta tem um carimbo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro demonstrando realmente que ela faz parte desse acervo além disso temos algumas anotações no outro canto do cantão esquerdo ali temos algumas anotações sobre a própria planta o brotinho como que ela se desenvolve então pessoal essa obra pode estar diretamente relacionada com questões biológicas com a própria biologia tá eu tô lendo aqui o comentário do João Vitor por isso que eu dei uma parada ele falou a gente vê as características barrocas muito expressas na obra como a expressividade emocional o horror no rosto da proserpina exato João perfeito vou até compartilhar aqui o seu comentário a gente vê as características barrocas muito expressas na obra como a expressividade emocional o horror no rosto da proserpina a textura no mármore perfeito era isso que o Bernini trazia naquela obra ali do rapto de proserpina viu porque ele era um artista muito bom em retratar né ele era um ótimo retratista assim como eu falei pra vocês voltando aqui pra essa obra na arte olivácia como eu falei pra vocês também ela pode estar associada com uma obra de biologia tá ela pode estar realmente associada com a obra de biologia ok sem contar que está associada também a esse contexto colonial aqui no Brasil né lembrar que quem mandou essas expedições essas viagens filosóficas foi a dona Maria primeira a louca mãe de dom João VI né ela veio pra cá também pro Brasil em 1808 quando Napoleão Bonaparte foi lá invadiu Portugal no final de 1807 então tudo isso vocês podem também associar durante esse essas análises sabe pessoal prestem atenção nessas coisas que eu tô falando pra vocês né arte não é só arte é por isso que a matriz do Paz está carregada de obras de arte porque elas podem estar associadas com outras disciplinas próxima obra aí já entramos no neoclassicismo então aqui nós temos o retrato de Maria Antonieta com Rosa Maria Antonieta com Rosa é o título dessa obra que foi realizada pela artista Elisabeth Luiz Vigé Lebrun que era uma uma artista neoclassicista super querida pela Maria Antonieta que era a rainha da França esposa de Luiz XVI que foi o último rei francês porque logo depois nós sabemos que teve a revolução francesa no qual também a Maria Antonieta acabou sendo prejudicada porque ela foi morta né pessoal e Maria Antonieta era uma figura muito controvérsia aí na história porque ela era muito bonita ela foi ela era arquiduquesa ai meu Deus esqueci agora me lembrem aí gente porque eu também esqueço das coisas ela era arquiduquesa da lembra aí gente vamos ver se vocês estudaram mesmo essa obra comenta gente escreve aí muito bem ela casou com com o Luiz XVI Áustria perfeito João isso aí ela era arquiduquesa da Áustria e ela foi ela casou com o Luiz XVI com o tratado ali a gente sabe muito bem que os casamentos eles eram feitos como um tratado de de regiões né então era meio que uma junção ali de poder também né então a Maria Antonieta era uma figura controvérsia porque era uma mulher muito bonita muito aclamada socialmente ela tinha uma característica muito interessante de ser modelo era como se fosse a blogueirinha de hoje em dia se fosse se a Maria Antonieta existisse no dia de hoje ela ia ser o auge da blogueirice porque todo mundo queria seguir as tendências de moda de Maria Antonieta o cabelo que ela arranjava todo mundo queria ter as roupas que ela tinha ela também queria ter e isso ó o João falou aqui ela era de uma dinastia importante na época os a abusguru eu sou muito péssima com nomes estrangeiros gente mas é exatamente isso ela era uma mulher muito importante ali também de uma dinastia importante da Áustria que acabou se juntando com os franceses e como eu falei se elas existissem hoje em dia ela seria o auge da blogueirice sabe ela seria tipo equivalente sei lá fala aí uma blogueira muito muito aí ó o João o João tu tá fera moleque tu tá me ajudando muito ele colocou aqui a forma que fala Habsburgo isso mesmo ai arrasou ela seria equivalente a uma blogueira muito famosa aqui porque gente ela editava muita moda sério só que ao mesmo tempo ela irritava a população porque ela gastava muito dinheiro semanalmente ela fazia festas tá ela vivia como se não tivesse problema na França e nesse momento os franceses estavam passando fome eles estavam tendo problemas com a própria plantação ali né então eles estavam tendo problemas com as colheitas foi um momento muito complicado pra França e foi um momento no qual eles resolveram ter esse boom ali da Revolução Francesa então essa mulher é muito importante pra gente essa obra em específico fala muito bem sobre a importância política da Maria Antonieta inclusive na Matriz do Paz tem uma citação específica sobre isso falando sobre a importância isso o João falou os brioches pra comer exatamente porque chegam nela e falam assim eles estão sem comida eles não tem pão dê brioches a eles dizem até que essa frase não é verídica mas eles sempre associam essa frase a Maria Antonieta pra poder falar do deboche dela porque ela era debochada além de ser além de gastar pra caramba e irritar as pessoas ela era debochada porque ela falou isso mas enfim ela era uma mulher muito importante politicamente também falando tem isso na Matriz do Paz de vocês tem uma citação falando sobre essa questão da importância na mulher na política então olha só nós temos duas obras que já falaram sobre a questão da mulher a Maria Antonieta e o rapto de proserpina o que vocês acham o Gabriel falou essa obra mostra ela só como soberana mas como essa mulher essa obra mostra ela não só como uma mulher soberana mas como uma mãe e uma mulher será Gabriel você acha isso? você acha isso mesmo? porque pra mim ela tá aí como uma representação de beleza mesmo mostrando ali que ela era rainha até porque no meu vídeo aqui no Youtube tem até uma comparação com outro retrato que a Elizabeth Vigella Lebron tinha feito dela que era um retrato que ela estava com o vestido camisola não sei se vocês recordam desse vídeo aqui no Youtube que eu fiz pra vocês mas tem uma comparação dessas duas obras que a Elizabeth Vigella Lebron tinha feito ela tinha feito um retrato com o vestido camisola branco com essa mesma posição e essa mesma rosa ela tava segurando essa mesma rosa nessa obra só que as pessoas acharam aquilo um absurdo porque a rainha tava meio que mal vestida entre aspas e aí a Elizabeth Vigella Lebron foi e falou cara, vamos fazer vamos fazer um outro retrato seu com outra vestimenta mostrando realmente a sua classe e aí sim eles fizeram esse retrato aí onde ela tá com elas fizeram ela fez esse retrato aí que ela tá com esse vestido azul e no no cenário nós conseguimos ver um jardim cujo esse mesmo jardim também tem essa rosa na qual ela tá segurando aí então tem todas essas questões muito interessantes nessa obra tá? primeiro que ela teve que refazer essa tela segundo a importância da própria Maria Antonieta para a história que a gente tem aí da história geral e principalmente a história da França tá pessoal? e lembrar também que faz parte do neoclassicismo que é um movimento que aconteceu ali no século XIX que estava retornando o seu olhar para as artes clássicas que era a arte greco-romana então a questão do equilíbrio da racionalidade estava muito relacionado com esse período aí do neoclassicismo por isso o nome do movimento neoclassicismo o novo clássico tá gente? temos aqui uma outra obra do neoclassicismo que é o juramento dos horácios juramento dos horácios foi uma obra realizada por Jacques Luiz Davi Jacques Luiz Davi foi um importantíssimo um importantíssimo um importantíssimo pintor artista do período neoclássico ele foi um grande mestre mesmo inclusive ele foi mestre de artistas que vieram para o Brasil na missão artística francesa como o Nicolas Antoine Thunet que é um grande artista aqui para a gente também a Isabel falou que a Maria Antonieta com Rosa traz um ar de meninas malvadas o triozinho verdade verdade bom essa obra aqui ela expressa realmente a questão do neoclassicismo porque ela é extremamente equilibrada o Jacques Luiz Davi ele coloca ali um equilíbrio a gente até consegue traçar algumas linhas nessa obra do Jacques Luiz Davi que é Juramento dos Horácios Juramento dos Horácios vai contar a história dos irmãos Horácios contra os irmãos Curiácios acontece que um certo tempo ali em Roma estava tendo uma discussão territorial e para evitar um derramamento maior de sangue da população inteira duas famílias muito queridas uma com a outra elas eram amigas decidiram disputar esse território entre elas para que o restante da população não precisasse brigar então os irmãos Horácios que eram os irmãos romanos acabaram brigando com esses outros irmãos aí os Curiácios eles eram super amigos e tal nessa obra em específico a gente consegue ver o pai Horácio levantando as espadas e fazendo com que esses irmãos fizessem um juramento à pátria um juramento ao pai que representa a pátria então percebe essa questão da paternidade da questão da importância do pai nessa obra é isso pessoal é isso então está mostrando ali a questão deles estarem jurando a pátria o patriotismo romano essa obra é um exemplo do patriotismo romano beleza gente sem contar que nessa história tivemos aí os irmãos Horácios contra os irmãos Curiácios os irmãos Curiácios estavam ganhando essa batalha quando eles tinham matado dois irmãos Horácios e aí sobrou um irmão Horácio que foi o Públius o Públius Horácio acabou ficando ali sobrando nessa disputa e ele teve uma brilhante ideia ele falou assim cara eu vou me esconder porque eles vão ter que se eles vão ter que se dividir para me procurar então os irmãos Curiácios se dividiram para poder procurar o Públius calma aí que eu falei ontem para lá na live que eu engasgo de vez em quando com a minha saliva de tanto que eu falo né então pessoal é o irmão esse irmão Horácio Públius ele acabou se escondendo os irmãos Curiácios tiveram que se dispersar para poder procurá-lo com isso o que aconteceu o irmão Horácio acabou atacando esses irmãos Curiácios matando um a um chegando lá em Roma ele levou as vestes desses inimigos e a irmã dele Camila que é essa mulher que está bem aqui a de branco ali sentadinha encostada na outra mulher viu as roupas desses Curiácios e ela ficou muito mal porque um dos irmãos Curiácios era prometido para casar com Camila que era essa jovem irmã dos Horácios e ela fica muito mal super chateada começa a chorar e a lamentar a morte do seu amado o irmão Clúbios Horácio acha aquilo um absurdo acaba desembaixando a espada da cintura e matando a irmã dele Camila acaba matando Camila e ele acaba gerando aí uma frase que fala assim morra todo inimigo de Roma independente de quem seja assim morra todo aquele que chora por inimigo de Roma essa é a frase independente de quem seja até a irmã dele ele matou a própria irmã é muito louco João está falando essa obra reflete muito a mentalidade romana como o patriarcalismo machismo institucionalizado é né o patriarcado a gente pode fazer uma leitura baseada nisso também né João questão do patriarcado né a pátria manda ali mas no caso aqui não é nem uma questão do machismo eu acho a questão mais do do amor à pátria né o que você faz pelo seu país né acho que é mais nesse sentido mas dá para fazer uma 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 assimilação com isso também uma boa interpretação é como eu falei é importante vocês saberem sobre o período no qual essa obra faz parte que é o neoclassicismo a data das obras elas vão trazer essa esse movimento porque na prova de vocês não vai estar falando a ficha técnica não está escrita o neoclassicismo lá vai estar escrita a data então a partir da data né 1784 vocês conseguem identificar que essa obra faz parte do neoclassicismo ok passando aí nós temos Desastres de Guerra uma obra do artista espanhol Goya Goya foi um artista muito importante ali para a Espanha é importante vocês saberem um pouco da biografia do artista dessa obra sim assim como todas as outras caso vocês tenham dúvida em relação a isso assistam meu vídeo aqui no YouTube porque eu não vou comentar sobre a biografia dele tá vou comentar sobre as obras porque senão vai ficar muito 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 arrastada essa explicação e aqui no caso dessa obra é importante a gente analisar as gravuras tá essas gravuras retratam a guerra peninsular que aconteceu na Espanha tá mais ou menos ali em 1810 porque a gente sabe que Napoleão Bonaparte acabou invadindo Portugal em 1808 quando a família real veio para o Brasil e Portugal ficou um pouco ali fragilizado Portugal fica perto da Espanha Napoleão acabou aproveitando dessa fragilidade também e outra fragilidade foi que o rei espanhol Carlos IV estava tendo uma discussão ali muito grave com o próprio filho dele que se eu não me engano era Fernando VII os dois estavam brigando e tal um querendo tomar a frente do outro nas questões políticas ali e aí acontece que Napoleão bobo nem nada dominador e conquistador mundial viu essa discussão ali e falou pô acho que eu vou interferir nisso aí fez um acordo com o rei espanhol Carlos IV e acabou colocando ali no poder o seu irmão José Bonaparte José Bonaparte foi o o imperador ali espanhol e acabou gerando essa guerra peninsular porque os espanhóis a população espanhola acabou não aceitando essa interferência francesa então eles acabaram chegando ali para fazer essa essa guerra nessa disputa então os soldados franceses estavam disputando contra a população espanhola o Goya que é esse artista espanhol retratou essa guerra peninsular em 82 gravuras tá em 82 gravuras é importante vocês estudarem as 82 gravuras não gente por quê porque a própria matriz do país de vocês vai trazer as quatro gravuras na qual a matriz está pedindo aí para a gente analisar que são essas quatro gravuras que estão aqui tá então a primeira aqui em cima é o o mesmo né a gravura o mesmo que recebe esse título o mesmo justamente por quê vai trazer o mesmo dois lados da mesma moeda por quê nós temos aí ó o soldado francês sendo atacado pelo pelo cidadão espanhol o cidadão espanhol está com o machado levantado justamente em sinal de ataque o soldado francês está com a mão meio assim indefesa se defendendo desse ataque atrás dessa cena que está em primeiro plano nós temos um outro rapaz espanhol com a faca apontada para um outro soldado francês ai meu Deus engasguei de novo camessa ali ai ai com outro soldado francês e aí mostra justamente isso a questão dos lados da mesma moeda os franceses estão atacando os espanhóis porém nessa obra os espanhóis estão atacando os franceses então eles estavam invadindo mas aqui também está mostrando que a própria população estava com esse olhar de guerra com esse olhar de luta com esse olhar de desastre mesmo que é o próprio homem o título da obra traz para a gente os desastres da guerra ao lado dessa obra ali do lado dele do lado dela dessa obra do lado esquerdo aliás do lado direito nós temos enterrar e calar que é uma gravura que vai mostrar um amontoado de corpos e tem um casal uma mulher e um homem tem duas interpretações para o gesto no qual esse casal está fazendo ou eles estão ali chorando lamentando por essas mortes ou eles estão escondendo tampando o nariz por causa do cheiro forte desses cadáveres e eles estão ali enterrando e calando essas obras aqui do Goya gente elas são super interpretativas na questão do próprio título o próprio título vai trazer o que elas estão representando então caso caia alguma dessas obras vai ter lá a ficha técnica embaixo porque isso é obrigatório para falar sobre uma obra de artes visuais ter a ficha técnica então vai estar falando do nome do autor vai estar falando da época que aconteceu e vai estar falando também do material então não se preocupe porque a ficha técnica é importante ser citada ali como referência assim como no próprio texto quando eles colocam um texto uma obra literária eles também vão colocar sobre isso Letícia a live vai ficar gravada assim tá gente então podem ficar despreocupados que essa live vai ficar gravada não precisa ficar desesperados mas fica aqui comigo tá não sai não Leilê fica aí porque vamos continuar falando sobre essas obras aqui do Paz 2 é embaixo dessa obra amontoada ali ó cheia de pessoas jogadas junto com destroços também temos uma outra gravura do Goia que é a gravura estragos de guerra essa gravura vai mostrar também que é todo mundo foi atingido por essa guerra todo mundo crianças mulheres ricos pobres todo mundo foi atingido por esses estragos da guerra além disso tá mostrando ali um caos né tá mostrando justamente um caos nessa cena porque nós temos ali esses corpos amontoados né essas pessoas amontoadas junto com destroços também né então nós temos alguns elementos ali como a cadeira que demonstra também classe social uma mulher que tá aqui embaixo não sei se vocês conseguem ver que ela tá com um bebezinho segurando no colo ela tá até despida também sem a parte de cima assim da roupa dela então tudo isso vai caracterizar esses estragos da guerra ao lado ali dessa obra aqui embaixo também nós temos não há remédio que é uma gravura que vai mostrar um homem amarrado num tronco à frente dele nós temos um outro homem caído e deitado atrás desse homem amarrado no tronco nós temos um outro rapaz amarrado no tronco sendo atacado pelos soldados franceses que estão apontando as suas armas essa obra não há remédio também é uma obra que se a gente analisar o título a gente já percebe qual que é a função dela né qual que é a temática que é a questão de não ter remédio para o que vai acontecer com esse rapaz que está amarrado aí no tronco o futuro dele né o destino dele é morrer assim como o rapaz que está à frente dele e o outro rapaz que está sendo morto atrás dele tá então pessoal essa obra aqui do Goia é importante vocês estudarem esse contexto da guerra peninsular tá é um contexto histórico então vai estar falando sobre essa relação da história algum comentário sobre essa obra gente alguma dúvida sobre essa obra algo que vocês tenham que falar estão me acompanhando está tudo certo estão vivos bora bora que são quase cinco horas da tarde não é para dormir não que eu sou animada bora para a próxima obra então Roda de Capoeira Roda de Capoeira é uma obra que está que é feita aqui no Brasil pelo artista alemão Rugendas e é uma obra que vai estar aí obviamente o próprio tema o próprio título dela já vai trazer a temática que é a questão da capoeira que inclusive capoeira é uma das obras do Paz de Música também aqui do Paz 2 tá na matriz do Paz 2 capoeira que é a manifestação cultural ali ontem com o professor Felipe de Música a gente falou sobre essa obra então assistam a live de música de revisão de música que vai estar falando sobre essa obra aqui o Sté Martins falou acabei de enxergar depois de ver todos os vídeos das obras de visuais perfeito então agora você vai ver o resumão ali de tudo sendo associado com outras obras inclusive que é o que eu estou fazendo aqui com a obra Roda de Capoeira do Rugendas essa obra aqui gente também vai estar associada com questões raciais com a própria questão da escravidão caso caia algum tema da redação de vocês associado com isso vocês podem utilizar essa obra como referência como dado ali cultural tá então é importante vocês associarem essa obra a isso também além das outras obras que falam sobre questões raciais então nós temos aqui Roda de Capoeira a própria Capoeira que é uma obra de música aquela obra da Bia Ferreira Cota Não É Esmola a própria obra da Elza Soares que vai falar sobre relacionamento abusivo mas também vai estar falando sobre a biografia de uma mulher que é uma mulher preta que é a própria Elza Soares então também vai estar falando sobre questões de raça a própria obra musical Inclassificáveis do Neymato Grosso também vai estar um pouco relacionada com essa obra aqui do Rugendas então prestar atenção nessas obras que vai falar sobre identidade nacional que no caso é a própria questão aqui da Roda de Capoeira do Rugendas essa obra nós temos aí doze personagens sendo representados três mulheres são mais identificadas nessa obra tem uma mulher aqui no canto que é uma mulher vendedora de frutas que está com uma cesta de frutas na cabeça duas mulheres ao centro uma está fazendo comida entregando essa comida para um rapaz a outra que está sentadinha ali olhando para esses dois homens que estão jogando a capoeira que inclusive jogar capoeira também é um dos títulos dessa obra nós temos Roda de Capoeira que está citada na matriz do país dessa forma e jogar capoeira também é um outro título para essa obra tá gente então caso vocês pesquisem isso no Google nessa obra aí vocês vão achar esse título jogar capoeira por isso que tem esses dois títulos aí colocados na ficha técnica ok essa obra também vai demonstrar ali a questão de classe social desse povo que está sendo representado por quê nós temos várias pessoas com vestimentas diferentes então vai mostrar ali demonstrar a classe social além disso são todas pessoas negras representadas descalço isso é uma característica muito importante para a gente porque vai mostrar vai realmente comprovar que essas pessoas aí são escravos tá então o fato de elas estarem descalços também vai mostrar isso para a gente que elas são o quê escravizadas tá é é uma gravura também perceber que temos várias gravuras na matriz do país né várias obras aí de gravura que é algo também que vocês deveriam dar uma pesquisada e uma olhada depois tá Moema Moema é uma obra do artista brasileiro Vitor Meirelles realizada aqui em 1866 e é uma obra do romantismo vai estar ali muito localizada também com a questão da própria identidade nacional essa obra pode estar relacionada com a outra obra que eu acabei de citar para vocês que é Inclassificáveis do Neymato Grosso também pode estar relacionada com a obra da Gina Lobrista estou apaixonada por você por causa da da própria identidade da Gina né ali do Pará e tal que é uma região que tem muitos indígenas então prestar atenção nisso também essa assimilação entre as duas obras tá aqui nós temos Moema essa obra Moema é retirada de uma obra literária chamada Caramuru do Frei de Santa Rita Durão que foi um Frei ali escritor também que retratou né que colocou na sua obra literária Caramuru a história do náufrago Diogo Álvares esse esse náufrago ele foi acolhido por uma uma aldeia de indígenas que trouxe ele como uma figura muito importante ali esse personagem realmente existiu tá ele realmente existiu na história assim como a esposa dele que era índia paraguaçu também existiu o fato dele ter sido naufragar dele naufragar aqui no Brasil também existiu porém Moema é uma personagem fictícia desse poema tá ela é uma personagem fictícia aparece uma única vez nesse poema que foi no canto sexto ela vai ser uma personagem importante para essa história porque Caramuru o Diogo Álvares era um rapaz muito aclamado ali por aquela aldeia que eu acabei de falar para vocês inclusive o cacique da aldeia ofereceu como esposa a própria filha dele a Índia Paraguaçu Diogo e a Índia Paraguaçu vão embora para a Europa e nesse canto sexto Moema vai sofrer por amor porque ela era apaixonada por esse rapaz por esse naufra tá então Moema vai lamentar vai chorar ela vai se jogar ao mar vai ficar afogada ali morrer afogada vai voltar afogada nas margens desse mar na praia e ela fica aí deitada percebam que essa personagem Moema está colocada como algo monumental ela realmente está muito grande nessa imagem ela está esticada ela é até maior do que o próprio mar isso é muito interessante também se eu pudesse se vocês olharem também no meu vídeo aqui no Youtube vai ter mostrando para vocês essa característica de ter dois grupos de indígenas um mais ao canto o outro vindo em direção a Moema demonstrando também essa questão deles estarem dando tchau para o Diogo e esse outro grupo vindo em direção a Moema tá pessoal a coloração dessa obra é mais para o bronze também vai demonstrar essa questão etnográfica do Brasil e também mostrar essa relação indianista esse período indianista do Brasil Impressão Nascer do Sol do Claude Monet Impressão Nascer do Sol é uma obra extremamente importante para a gente ela vai estar relacionada com o surgimento a criação do movimento impressionista essa obra assim como várias outras de outros artistas esteve presente em uma exposição no ateliê do fotógrafo Nadar que era um fotógrafo ali francês que ofereceu o espaço do ateliê dele para realizar essa exposição porque esses artistas estavam desenvolvendo técnicas inovadoras a gente viu aí no classicismo no romantismo características mais voltadas para questões acadêmicas para arte acadêmica então regras proporções algo que os impressionistas não vão utilizar eles vão ter uma pincelada mais espaçada vão utilizar cores contrastantes a questão da iluminação a questão da luminosidade é importante para eles também temas mais cotidianos e questões de paisagem também eram artistas que representavam muitas paisagens e essa obra aí do Monet foi a obra que deu o nome ao movimento impressionista porque um crítico da época foi para essa exposição analisou viu todas as obras que estavam ali viu a obra do Claude Monet impressão nascer do sol que também é conhecida como impressão sol nascente e ele foi olhou e falou assim cara essa obra aqui do Monet é a obra que expressa tudo que está aqui nessa exposição o nome dela é impressão nascer do sol então esses artistas são impressionistas então essa obra acaba trazendo o título o nome para o movimento impressionista isso é muito importante é importante vocês também saberem um pouco da biografia do artista do Claude Monet tá e e obviamente a importância dessa obra para o próprio movimento impressionista que também vai ser um movimento que vai começar a puxar para as vanguardas europeias que são expressionismo surrealismo cubismo todos esses ismos aí do século XX ok pessoal essa obra também vai estar retratando uma paisagem lembrar que os impressionistas eles começaram a pintar fora dos seus ateliês eles iam para justamente ali para a paisagem para o local na qual eles estavam retratando aquela paisagem então isso é muito interessante porque a partir daí os artistas vão utilizar áreas externas como local para a produção deles tá nessa obra a gente também consegue ver contrastes do próprio laranja com azul além das pinceladas e da fluidez da água também isso é muito interessante pode estar associado também com questões óticas né uma questão aí física também essas obras voltadas para o impressionismo podem estar associadas a isso tá gente inclusive está citado isso na matriz do pais de vocês seguindo a nossa linha cronológica aí em questões do tempo nós temos Independência ou Morte do Pedro Américo Independência ou Morte é uma obra que vai estar falando sobre a independência do Brasil que foi realizada em 1822 tá então temos aí essa retratação Pedro Américo foi um artista brasileiro muito importante para a gente ele nasceu na Paraíba e desde cedo ele foi um artista virtuoso tá ele começou a pintar muito novinho aos seus 10 anos de idade ele já estava indo em expedições iguais àquelas que o José Joaquim Freire de Arnachia Olivaça estava fazendo pois então aqui o Pedro Américo também já estava fazendo isso bem novinho com 10 anos imagina uma criança já participando disso como apoio ali para essas expedições é o imperador Dom Pedro II gostava muito do Pedro Américo via via o Pedro Américo como uma figura virtuosa realmente né achou super incrível aquele jovenzinho né ter essa 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 perspicácia para as artes né então tomar uma água então o imperador Dom Pedro II acaba é trazendo ele né para a Academia de Belas Artes o Pedro Américo vai estudar na Academia de Belas Artes depois ele vai receber uma bolsa de estudos para estudar no exterior e aí ele vai para fora vai para Paris passa bom tempo da sua vida no exterior é e quando ele estava fora o imperador Dom Pedro II encomenda essa obra aí que estamos vendo Independência ou Morte também conhecida como Grito do Ipiranga é notem que nós temos aí uma diferença gritante do da época na qual aconteceu a Independência do Brasil e a produção dessa obra ou seja essa obra ela não retrata explicitamente o que aconteceu naquela época tá então é uma uma obra aí meio que montada né uma senha meio que montada meio que realmente idealizada tá é uma obra idealizada essa obra ela foi encomendada pelo Dom Pedro II com o intuito de homenagear o pai dele Dom Pedro I que foi quem proclamou a Independência do Brasil essa obra gente é muito importante para a gente especialmente porque ano que vem nós teremos o bicentenário da Independência do Brasil e o centenário da Semana de Arte Moderna e a Semana de Arte Moderna aconteceu justamente para para comemorar o centenário da Independência do Brasil e como vocês estão aí no terceiro ano do Ensino Médio vão realizar agora a prova do Paz se fosse vocês prestar atenção nisso porque pode ser que ano que vem no Paz 3 caia mais obras sobre o modernismo fale mais sobre o modernismo inclusive no Enem também tá gente porque vai ser um ano comemorativo então prestem atenção nessa obra e também no contexto né ano que vem teremos vários eventos importantes aqui no Brasil eleições bicentenário da Independência centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil teremos Copa do Mundo então muitas coisas importantes acontecendo aqui para a gente então isso é importante vocês saberem também ok pessoal essa obra ela vai demonstrar justamente isso né a questão da Independência é uma como eu falei para vocês uma obra idealizada uma imagem idealizada pois é João 2022 vai ser o ano eu não sei se eu tô feliz ou triste por estar vivendo na época de 2022 mas acredito que seja um ano legal talvez esperar para que o Brasil não tenha uma guerra civil ou algo do tipo né mas vamos torcer aí para as coisas irem bem acontecer tudo de boa porque é complicado né como eu falei essa obra que Independência e Amor é uma obra idealizada tá temos aí no topo desse morrinho o Dom Pedro I estendendo a sua espada proclamando a Independência à frente dele nós temos a Cavalaria que está uniformizada o Pedro Américo na época teve que pedir referências para poder estudar os uniformes desses soldados além disso ele também estudou os retratos do Dom Pedro I para poder saber retratá-los de forma mais fiel possível temos aí na lateralzinha esquerda na lateral esquerda personagens comuns a população brasileira são alguns camponeses um camponês ali um carroceiro puxando a sua carroça dos seus animais e logo acima também temos um rapaz em cima de um cavalo olhando essa cena analisando essa cena de fora ou seja a própria população brasileira estava olhando de fora sem ter atitude nenhuma nesse momento muito importante histórico para a gente à frente deles como eu falei nós temos aí a Cavalaria notem que eles estão fazendo meio que um movimento circular isso traz uma sensação de zoom parece que está tendo um zoom ali como acontece na própria fotografia quando a gente foca no celular então essa movimentação foi algo proposital pelo Pedro Américo para trazer essa sensação de movimentação também essa questão de foco esses soldados nós conseguimos identificar dois mais à frente soltando na verdade um está soltando uma fita azul e vermelha que demonstra a liberdade e o desligamento com a corte de Lisboa que era a corte na qual eles estavam a corte de Lisboa estava pedindo para que o Brasil retornasse a ser colônia de Portugal essa história é uma história bem maluca porque na verdade Dom Pedro I estava em São Paulo e aí a corte de Lisboa manda uma carta para o Rio de Janeiro quem recebe é a dona Maria Leopoldina esposa do Pedro I juntamente com José Bonifácio eles recebem essa carta e eles mesmo já respondem para Portugal dizendo que o Brasil estava independente eles enviam essa carta também de resposta para Dom Pedro I que vê a carta e logo em seguida já declara o Brasil independente então nós temos uma outra obra que é uma obra que tem a Maria Leopoldina assinando essa carta enviando ela para enviando-a para Portugal que inclusive já foi obra do Paz 2 e já caiu em questões em provas do Paz 2 então prestem atenção nessa obra que vai falar sobre independência porque já caiu questões sobre independência Leopoldina rainha Dom Pedro Nadinha exatamente mulheres na política né pessoal mulheres empoderadas mulheres fortes aí historicamente Maria Leopoldina é um exemplo disso o que mais que a gente pode falar ah tá eles estavam soltando essa fita que está associado aí a corte de Lisboa um desses soldados está soltando e o outro está se preparando para soltar essa fitinha aí vermelha e azul ok gente essa obra gente pra mim é a mais importante de todas especialmente porque ano que vem 2022 vai ser um ano cabulosíssimo pra gente então prestem atenção nesse contexto histórico galera ano que vem 2022 bicentenário da independência do Brasil então essa obra aqui ó importante tá importantíssima noite estrelada de Van Gogh então Van Gogh pessoal que é importante vocês saberem um pouco sobre a biografia dele tá ele era um artista de início muito religioso ele sempre foi muito religioso antes de se tornar artista né de realmente fazer muitas obras ele foi pastor ele seguiu a carreira do pai dele que também era pastor então ele era muito religioso só que ele acabou se ele acabou se como é que se diz ele acabou se decepcionando com a religião um pouquinho ali por causa das misérias também que as pessoas passavam e tal e aí ele ele acabou sendo acabou praticando mais arte ele era financiado pelo irmão dele Theo que era a pessoa mais próxima da família dele o Theo ele era como se fosse um curador de arte ele trabalhava com arte também só que por incrível que pareça o Van Gogh ele era muito ele não era bem sucedido quando ele era artista tá ele não ganhou dinheiro com arte ele era muito miserável ele era financiado pelo irmão dele então ele vivia as custas do irmão dele o irmão dele mandava dinheiro pras telas pras tintas pras casas pra alimentação tudo que o Van Gogh precisava o irmão dele o irmão dele Theo mandava pra ele e é engraçado que o Theo era mais novo que o Van Gogh e mesmo assim ele tava ali ajudando o Van Gogh nessa empreitada dele de ser artista Van Gogh passa por um tempo muito complicado na vida dele como eu falei pra vocês ele era um artista muito depressivo ele sofria de depressão ele tinha problemas com isso e ele passou a vida dele inteira procurando companhia ele era muito amigo de outro artista aí do pós impressionismo que era o Gauguin tá tem até uma história engraçada aí deles que o Van Gogh corta a orelha e entrega pra ele de presente e após essa cena dele cortar a orelha ele foi internado em uma ele foi internado em um hospital psiquiátrico né o Van Gogh e ele acaba sendo tratado por lá e durante essa estadia nesse hospital psiquiátrico o Van Gogh realiza essa obra aí Noite Estrelada que é uma de suas obras mais conhecidas tá conseguimos ver aí uma relação de pinceladas mais fluídas uma questão ali de ondas também né a própria na matriz do Paz vai estar falando sobre questões óticas questões físicas com essa obra então prestem atenção porque pode ser que essa obra caia com a questão física de física tá pensar também na própria biografia do Van Gogh que é muito importante pesquisar aí também essa obra não tem motivo né dela ter sido feita apenas uma questão ali da relação com a vida e com a morte algumas cartas do Van Gogh vai falar sobre questões de estrela não foi a única obra dele sobre Noite Estrelada que ele fez ele tem uma outra obra de noite também com estrelas tá então é saber que existem duas obras ele também com esse mesmo título entre aspas uma é feita em uma região outra é feita em outra outra coisa importante aqui nessa obra é que ele fez essa obra aqui é dentro de um local né analisando por fora pela janela algo que ele não costumava fazer porque ele pintava ao ar livre assim como os próprios artistas impressionistas tá como a gente viu lá no na obra do Monet Impressão Nascer do Sol ele pintou eles pintavam tudo meio que no ar livre e aqui ele pintou dentro dessa desse local onde ele estava esse hospital psiquiátrico o João falou essa obra tem uma energia turbulenta realmente João essa obra tem uma energia turbulenta ela causa uma sensação incomoda um pouco mas ao mesmo tempo eu acho ela muito bonita eu gosto muito dessa obra muito mesmo vou tirar aqui próxima obra vamos ver qual que é nossa próxima obra Jane Avril Jane Avril do artista Toulouse Latrec oh meu Deus ai ai erros técnicos essa árvore em forma de chama é um aham ah é verdade é uma árvore que chora realmente realmente João essa obra essa árvore que está ali no Van Gogh parece uma árvore chorona mesmo traz uma melancolia ainda mais forte para a obra gente Jane Avril Jane Avril é vou tomar outra água aqui Jane Avril foi uma bailarina ali no finalzinho do século XIX muito importante uma bailarina de cancã muito aclamada e que dançava em diversos cabarés de Paris Toulouse Latrec era uma artista desse período também ele frequentava muito esses locais esses cabarés especialmente o Moulin Rouge que era um cabaré que estava surgindo ali na época que foi super aclamado um cabaré muito luxuoso no qual Jane Avril era uma das principais bailarinas essa obra que é uma gravura ela foi encomendada pela Jane para o Toulouse Latrec então foi uma encomenda para que ela divulgasse os seus trabalhos o João o João Pedro João eu vou voltar lá gente na obra do Van Gogh que eu estou vendo que vocês estão comentando muito sobre ela deixa eu ver aqui falar aqui um pouco o João falou assim as obras de Van Gogh em sua maioria melancólicas então gente o Van Gogh era um artista depressivo ele era depressivo então claro que muitas obras dele vão trazer questões melancólicas até pelo próprio traçado esse traço que ele utiliza traz uma questão mais melancólica também porém lembrar que o Van Gogh ele utilizava como referência as gravuras japonesas então esse formato aí também lembra as próprias gravuras japonesas depois por curiosidade deem uma olhada nas gravuras japonesas que muitos artistas inclusive desse período aí utilizavam as gravuras japonesas como referência tá então voltando lá pessoal para a Jane Averill Jane Averill era uma dançarina muito importante de Can Can inclusive ela foi uma artista uma bailarina muito expressiva flexível cujo Toluse Latrec gostava muito de representá-la essa obra aí que é a obra do Paz ela foi uma encomenda feita para divulgar os trabalhos de Jane Averill então a Jane Averill virou para o Toluse Latrec e falou cara tu não quer fazer um cartaz meu não para poder divulgar divulgar os meus trabalhos e aí ele falou beleza bora fazer show top ele foi lá e fez 20 dessas né 20 cartazes ele fez 20 cartazes desse e distribuiu a Jane distribuiu para algumas pessoas esses 20 cartazes estavam assinados pelo Toluse Latrec eram os originais porém houveram cópias acabou que muitas pessoas copiaram esse cartaz aí que é eu sempre falo que é um cartaz que se fosse hoje em dia a gente colocaria na parede do nosso quarto então a Jane encomendou isso ao Toluse Latrec e eles fizeram esse cartaz aí o Toluse Latrec ficou muito conhecido por causa dos cartazes publicitários dele tanto de bailarinas quanto dos próprios cabarets e esse daí sem dúvida foi um dos que mais chamou a atenção da galera da época tá a Jane tá aí sendo representada nesse cartaz levantando a sua perna naquele gesto do próprio Cancã né ela tá levantando a perninha dela aí as cores são muito harmoniosas né então laranja amarelo preto que tá na roupa dela e também nos adereços da cabeça então o cabelo dela é loiro juntamente com adereço preto e um pouquinho do laranja também sendo colocado aí nessa obra temos um instrumento que contorna faz a moldura dessa obra também ela tá num cenário que lembra um palco então tá demonstrando ali a própria funcionalidade dessa artista e temos aí o nome dela Jane Averill essa obra pessoal pode estar associada com a questão feminina né com a questão do próprio feminismo também né questão feminina é temos aí muitas obras que são representadas por mulheres então Maria Antonieta é uma mulher um retrato feminino Jane Averill o rapto de proserpina a própria obra Cota Noé Esmola da Bia Ferreira que é muito autobiográfica a obra da Elza Soares Maria de Vila Matilde que também é autobiográfica estou apaixonada por você que é uma mulher que canta também que é a Gina Loubrista então temos várias mulheres colocadas aí nas obras do Paz né Moema do Vitor Meirelles também é uma obra que tá sendo representada ali como uma mulher né como a personagem principal lembrar também que a obra que já falamos sobre a obra que falamos aí Maria Antonieta com Rosa é feita por uma mulher né Elisabeth Vigiele Brun então artista mulher essa importância das mulheres nas artes também é algo que vocês deveriam olhar com mais carinho tá gente então essa obra ela vai ser uma obra meio que publicitária né quase que um protótipo aí da publicidade que a gente tem hoje seguindo aí a nossa linha cronológica nós lembrar também que essa obra ela faz parte do pós-impressionismo também tá gente com algumas características da arte no voo mas o Toluse Latrec é um artista pós-impressionista assim como o próprio Van Gogh A Redenção de Khan que é uma das minhas obras preferidas do Pais 2 sinceramente essa obra que é muito educativa e didática sinceramente ela pra mim é uma das minhas preferidas é essa obra é realizada por Modesto Brocos que é um artista espanhol vive aqui no Brasil durante um tempo e ela tá representando aí a nossa miscigenação que pode estar associado com outras obras do Pais também até mesmo com a obra Inclassificáveis do Neymato Grosso tá que é uma obra musical então prestem atenção essa obra aqui do Modesto Brocos vai receber alguns prêmios justamente por estar associado com a tese do branqueamento que tese é essa é uma tese que vai surgir lá no século XIX que vai falar sobre a questão de que pessoas negras casando com pessoas pessoas negras casando com pessoas brancas podem gerar filhos mais brancos e assim tornar a população uma população branca então nós estávamos aí falando sobre a questão do embranquecimento está associada a questão de embranquecer a população brasileira tá temos aí nessa obra a matriarca da família que é essa senhora negra de pele retinta com as mãos levantadas para o céu meio que num gesto de agradecimento a Deus porque o neto dela que está no colo de sua filha que tem a pele negra só que mais clara é um bebezinho branco totalmente branco o rapaz que está aí do lado é o seu genro o genro dessa senhorinha o esposo da filha dela que é o responsável pelo embranquecimento desse bebê então o que acontece o que está relatando aí nessa obra que essa mulher de pele negra retinta teve a filha dela com outro com um rapaz branco que gerou essa filha dela que tem uma pele negra mais clara o genro dela esse rapaz que está aí sentado é um rapaz que tem até características meio estrangeiras espanhola que é o responsável pelo embranquecimento também essa obra está associada a uma passagem bíblica lá de Gênesis que vai falar sobre Noé e os filhos dele então é uma obra que vai ter um título referenciado a essa passagem de Gênesis a história é a seguinte Noé tinha três filhos um deles era Cam e um belo dia Noé acaba indo para o vinhedo e se embriagando ele bebe 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 vinho e depois de beber esse vinho ele fica muito bêbado chega na tenda de Cam super bêbado e nu ele estava peladaço galera peladinho na frente do filho dele o filho dele vê essa cena e começa a rir então Cam começa a zombar do pai bêbado e nu chama os outros dois irmãos para poder ver essa cena os outros dois irmãos acham um absurdo o pai achou um absurdo o filho está zoando do pai levam Noé para outra região acabam vestindo ele no outro dia quando Noé acorda fica sabendo dessa pataquada que o filho dele fez com ele de zombá-lo nessa situação ele acaba falando pô cara sacanagem né sacanagem que tu fez isso comigo não curti achei mal achei péssimo achei rude e por isso mesmo agora eu vou amaldiçoar você e todo o restante da sua geração porque você e os seus filhos serão escravos dos seus irmãos e isso é muito interessante galera o meu filho os meus os meus aluninhos olha o Arthur aqui que é Arthur moleque me chamando de tia porque meus meninos do ensino fundamental me chamam de tia gente oi bebê isso essa história é uma história bíblica tá bom galera Noé e seus filhos exatamente então olha só o Noé tava ali embriagado acaba tendo essa relação aí muito estressante com o próprio filho e aí o filho dele vai chegar e falar assim olha é o seguinte aliás Noé vai chegar pra ele e vai falar assim olha você 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 calma aí que o Esther tá falando gente vocês tão comentando muito sobre essa obra tô adorando a Esther falou eu acho a paleta de cores e o contraste dessa obra tão incrível é tão harmônica e traz uma sensação de envelhecimento muito bonito exato traz uma sensação de envelhecimento muito bonito mesmo o Maldésio Brocos é um grande artista nessa nessa relação muito bem voltando aí pra história então o Khan acaba sendo amaldiçoado pelo pai e isso é muito interessante porque na divisão ali territorial do mundo os filhos de Khan vão ficar com a África e isso vai dar margem pra escravidão da galera negra do povo negro por quê? porque a Bíblia meio que comprova que aquela aquela região aquele povo negro ali é um povo que está está predestinado a ser escravos das outras regiões então gente essa obra é muito muito pesada muito pesada tá super associada à questão de identidade nacional super associada à questão de raça tá então se cair uma questão falando sobre racional de raça né questões de racismo no nosso país um tema também da redação falando sobre racismo vocês podem utilizar redenção de Khan como instrumento sociocultural João falou também pra quem não sabe Monteiro Lobato e Olavo Bilac eram erguenistas também nojo é gente ai credo o Olpes pelo amor de Deus eles eram o Ol gente o Ol Monteiro Lobato o Ol o Ol também porque ele acabou estragando uma 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 boa parte ali da vida da Anitta Malfatti né vocês vão ver isso lá no no terceiro ano que eu acredito que vocês estejam no terceiro ano agora vendo o modernismo e vocês vão ver que o Monteiro Lobato acabou acabou com a Anitta Malfatti foi um cara assim nojentíssimo tá péssimo 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 fez o sentido que pica para o amarelo fez parte da nossa infância porém ele não era um cara bem legal não tá gente ele era super racista né machista enfim tudo que era ruim o Monteiro Lobato era tá gente então tenso 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 é seguindo aí para a nossa última obra desse nosso resumão aqui de artes visuais que é atrás da estação de Santo Lazare do Cartier Bresson gente Cartier Bresson é um artista extremamente importante para a fotografia tá o João tá falando Anitta Malfatti rainha ela é rainha gente rainha das artes perfeita maravilhosa é então o Cartier Bresson pessoal é um artista muito importante para a fotografia a fotografia ela foi se desenvolvendo durante muito tempo porém ela vai ter o seu boom o seu surgimento ali no século XIX por isso que vocês estudam Cartier Bresson aqui na matriz do Pais tá apesar de ele ser um artista do século XX é ele foi o pai do fator jornalismo ele era muito bom em fotografar em movimentos rápidos em capturar movimentos instantâneos instante decisivo essa é a palavra na qual ele utilizava para descrever os seus trabalhos instante decisivo então ele capturava essas imagens nesses instantes decisivos e essa imagem aqui nessa obra ela vai ter algumas coisas muito interessantes primeiro que ele esperou o instante no qual esse rapaz estava pulando essa poça d'água com a mesma posição na qual conseguimos enxergar lá atrás uma acrobata em um cartaz vocês conseguem enxergar lá atrás nós temos um cartaz onde tem um acrobata pulando nessa mesma posição que esse rapaz que está aqui na frente está pulando temos uma poça d'água também que está refletindo esse rapaz também então meio que a imagem dele está duplicada além disso nós temos a imagem das grades também sendo duplicadas aí nessa poça d'água então nós temos uma questão ali de quase que espelho meio que espelhada exatamente espelhada então essa obra vai estar associada também na matriz do Paz com questões de física questões óticas prestem atenção nisso tá gente então isso é muito importante características legais aí sobre o Cartier-Bresson ele sempre fotografava em preto e branco e ele nunca cortava a foto na ampliação essa fotografia aqui atrás da sessão de Santo Lezare é uma das únicas obras dele se eu não me engano são só duas na qual ele faz o corte na ampliação essa obra ele faz um corte na ampliação porque tinha uma pilastra aqui no canto esquerdo que fez uma mancha tava meio que atrapalhando a harmonia dessa fotografia por isso que ele foi lá e recortou então isso é muito importante de vocês saberem tão bem tá bom galera é é isso é sobre isso tá é assistam os meus vídeos aqui no canal caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre alguma parte da obra prestem atenção nessas interferências com outras disciplinas tá vamos ler agora aqui os comentários de vocês Anitta Rainha Anitta Malfatti Rainha perfeita ah olha o João fez uma referência aqui da obra do A Estação de Santo Lazare né essa obra me lembra a obra Kravkanon por ela trazer essa ideia de replicação e revericidade arrasou João é isso tá vendo vocês já começam a treinar o pensamento de vocês a associar uma obra com a outra isso é maravilhoso perfeito show de bola vocês estão arrasando é isso gente pessoal espero que vocês tenham gostado dessa desse resumão aqui no youtube minha primeira live sozinha nunca fiz uma live sozinha nem aqui no youtube nem no meu instagram então nossa tô muito feliz aqui com a participação de vocês mandem essa live quando ela tiver salva no youtube para os seus amigos para todo mundo assistir para todo mundo saber tá fiz um leve resumo mesmo para que vocês soubessem cada obra especificamente porém aqui no meu canal no youtube tem todas as análises feitas de forma mais mais completa tá é claro que eu dou uma resumida também para não ficar tão longo os vídeos mas é isso tá gente me sigam lá no instagram eu conto a arte tá gente então me sigam lá no instagram eu conto a arte arroba eu conto a arte porque né mandar para os seus amigos também isso é muito importante agradecer aos meninos do guia do paz porque o pessoal do guia do paz sempre está aqui me ajudando me incentivando também sou professora do curso de obras deles então caso vocês queiram ter uma aula comigo né então é isso né bebês tem uma aula comigo então vai lá e e contratem esse serviço dos meninos porque é perfeito também tá bom gente é lamentações live perfeita você falou obrigada até arrasou gente tentei ser mais breve possível mais clara possível também porque aula parada é aula chata né então vocês viram minha aula com o professor gabriel aí da help segunda-feira bombou porque ele é maravilhoso também então é isso gente amanhã às sete e meia da noite estarei aqui com as professoras Tatiana e Carol do Caos e Revolta nós estaremos falando sobre as obras de artes cênicas do pais 2 então por favor já chamem seus amigos também e assistam sete e meia da noite estarei aqui com a professora Tati e Carol inclusive professora Tatiana foi minha professora de artes cênicas no ensino médio eu gente é sério toda vez que eu entro pra dar aula junto com a Tati eu fico emocionadíssima porque ela é maravilhosa tá gente beijo muito obrigada muito obrigada ai Brendo assiste depois vai ficar salvo tá beijo galera é isso muito obrigada muito feliz com essa live e até a próxima que é amanhã tchau tchau tchau